Rendações, você parece que tem umas coisas aí junto com o nosso amigo Donato Ararito, né? Com o trio Amizade, o amigo Donato também, o Donato Ararito, nosso condenante Eu gostaria de falar só uma coisa, o dominguinho viajou, mas o forró não acabou Porque o triunidade saiu também pra fortalecer Música Bom dia, meus ouvintes da Rádio Capital, você que sintoniza em todo o Brasil Aquele abraço, nosso muito obrigado, bom dia